Essa é a banda Taxi Driver que está fazendo um som ao vivo hoje aqui no Radar. Depois eles fazem mais um som e eu bato um papo também com eles. E a gente assiste agora uma reportagem com o mineiro Tales Gomes, que é o desenvolvedor do aplicativo Easy Taxi. Esse programa foi lançado no ano passado. É gratuito e já está disponível em 27 capitais do Brasil e em 20 países com 1 milhão e meio de usuários. Conversamos com o Tales via Skype direto do México, onde o aplicativo está sendo implantado. E também com uma taxista que já utiliza esse recurso no trabalho e um usuário deste novo serviço. Confere a matéria. Um dos aplicativos para smartphones mais baixados da web está facilitando a vida de motoristas e usuários de táxis. O Easy Taxi é um dos quatro aplicativos disponíveis que estão mudando o jeito de se chamar um táxi. Usando o dedo não para fazer sinal na rua ou para telefonar para uma operadora. Como é que tu descobriu o aplicativo? Como é que ele tem funcionado para ti? Trabalho com tecnologia. Então eu estou sempre tentando baixar tudo que envolve isso. E eu acho bem mais seguro do que ficar telefonando ou sair para a rua. Até porque dá para saber o carro que vem, quem, o telefone do taxista. Na realidade, essa questão do cadastro facilita tanto para o motorista saber quem é o usuário, porque tem telefone, tu tem que fazer um cadastro teu, né, cara? Isso, tem o e-mail, o nome completo e o telefone. Tem que estar cadastrado, senão não tem como chamar nenhuma vez o táxi. Cara, e todas as vezes que tu usou o aplicativo, o tempo que tu esperou, tu acha que é menor do que uma espera, por exemplo, de uma central? É, no site deles eles colocam que é 10 minutos, mas, as vezes, foi bem menos. Aqui na cidade de Baixa, onde eu moro, 5 minutos no máximo. E, as vezes, na chamada para o telefone, o telefone nem atende. A internet está aí para todo mundo usar. Dá para chamar o táxi até pelo site, eu já chamei, sem estar no celular mesmo. Eu acho que é por isso, é porque é prático mesmo. Depois que eu instalo o aplicativo no celular, ele cria o ícone ali, né, ao clicar, ele já mostra a localização de onde a gente está. E o botão de pedir táxi, mesmo sem ter o cadastro. Quando clica em pedir o táxi, ele diz aproximadamente o endereço, aí preenche ali, né, para ter certeza o endereço, o número, a forma de pagamento, se quiser, e logo em seguida, aqui no contratário, se não tiver cadastro, ele pede os dados. O táxi está mais próximo, que vai ser contratado. Ele tem que aceitar ou não. Se ele não aceitar, o outro vai aceitar. E quando aceita, daí a chamada do táxi já é confirmada. O que os passageiros comentam contigo com relação à utilização do serviço? Eles estão gostando bastante, estão achando mais fácil chamar o táxi. Quando eles chamam, aparecem aonde tá, quantos táxi tem disponíveis, né, com o aplicativo, e eles conseguem ver o deslocamento do carro. O telefone deles conecta no meu, né, no momento que eu aceito a chamada, e eles conseguem ver de onde é que eu estou deslocando para atender. Eu, para fazer o cadastro, levo uma documentação, num lugar físico, né, faço um do cadastro, tenho uma senha para acesso. Então, para o passageiro, fica seguro, e para mim também, porque tem o número de telefone e tal, fica legal para as duas partes, eu acho. Quando eu comecei, a procura era menor, foi início do ano, de um tempo para cá, começou a aumentar a procura, assim, de usuários, né, chamando e tal. É legal, eu estou gostando, tá mudando bastante, tá dando mais serviço. É bom para todo mundo, estimula o mercado. Aqui em Porto Alegre, o aplicativo está disponível desde fevereiro de 2013, com mais de mil taxistas credenciados e uma média de 4 mil corridas diárias. Bom, esse taxi, ele já tem na Latam inteira, né, Ásia, África e Oriente Médio. Bom, eu estava na competição de startup no Rio de Janeiro, em junho de 2011, cheguei lá com a ideia de fazer um aplicativo de ônibus, só que um dos mentores do campeonato, né, falou, olha, esse aplicativo de ônibus aí a Google já está fazendo. Obviamente, eu desisti, as outras, sei lá, as 16 pessoas que estavam no meu time desistiram quase todo mundo, sobraram 3 só e a gente ficou tentando pensar em alguma outra ideia na própria sexta-feira para conseguir construir algo e não passar vergonha no domingo, né. Chegou sexta-noite, sei lá, por volta de 10, 11 da noite, eu tentei chamar um táxi. Meia hora depois, mais ou menos, a cooperativa me respondeu dizendo que ainda estava procurando táxi. Obviamente, eu fiquei bravo, fui para a rua, tentar buscar um táxi debaixo de chuva, não conseguia táxi e me veio um insight, né, porque não usar esse mecanismo de geolocalização que a gente ia usar para fazer o aplicativo de ônibus para poder fazer o aplicativo de táxi. Foi assim que tudo nasceu. É um negócio muito novo, o modelo de táxi é o primeiro software as a service mobile da história. Então, a gente está recriando o mercado, dando uma nova função para o smartphone, que outrora era basicamente um aparelho para você ligar e responder e-mail, agora é um aparelho que a sua vida está concentrada ali, né. Você tem vários aplicativos hiperúteis, como HelloFood, onde você pode pedir comida, visitar o táxi, onde você pede o táxi, estão fazendo algumas outras coisas aí. Então, basicamente, o mercado mobile está se transformando, né. E a Stax foi pioneira nisso, mostrar para o brasileiro que o smartphone é muito mais que um aparelho para mandar e-mail, ver Facebook e ligar. E do lado do taxista, a gente está falando da classe C e D, são pessoas com muito, quase nenhum acesso à tecnologia. A gente teve que praticamente evangelizar essa classe e mostrar que aplicativo, internet no celular, smartphone, é muito mais do que um bem desculpou o doário, né. É um bem de necessidade, é uma ferramenta para trabalho. E no início, eles viam como falavam, bom, você tem que comprar um smartphone. Eles falavam, vou comprar, que isso é coisa de rico, como é que eu vou comprar um smartphone? Falaram, mas você vai pagar ele com uma semana trabalhando, e assim foi, né. As nossas metas, a gente tem batido muito rápido, mas a gente tem uma meta muito maior, que foi o motivo pelo qual eu criei esse táxi, que é diminuir o trânsito das grandes cidades. Está claro que a gente já está causando um impacto, as pessoas estão começando a usar mais o táxi, deixando seus carros em casa por causa da praticidade, da segurança do aplicativo, mas a gente quer ter um impacto ainda maior, a gente quer estar em ainda mais países, tem muito o que ser trabalhado ainda para poder alcançar o objetivo maior, que é diminuir o tráfego nas grandes cidades ao redor do mundo. E agora a gente recebe no radar de hoje o Bruno César, ele é auxiliar de ações de voluntariado da Fundação Vida Urgente. E aí, Bruno, tudo bem? Como é que está? Tranquilo. Cara, a gente estava assistindo essa matéria, né, sobre o Easy Taxi. Qual é a importância para um trânsito mais seguro dos táxis na nossa sociedade? Cara, a importância dos táxis na sociedade, elas são... Na verdade, eu não diria do táxi, mas eu diria principalmente da consciência das pessoas ao pegarem um táxi, né? A gente trabalha na Fundação muito com essa questão da educação no trânsito e de que forma a gente pode harmonizar esse trânsito e a gente ter a consciência de que a gente tem um serviço qualificado. Eu acho que a gente também tem que buscar cada vez mais essa qualificação do serviço de táxi na cidade. Dá para nós a certeza de que sim, a gente está no caminho certo para avançar e que as pessoas têm que ter essa consciência que, pô, usar o táxi às vezes é importante, principalmente em situações que a gente está correndo um risco. A gente sabe que a galera corre risco para caramba quando sai de festa, quando está mauzão já. E o táxi, certamente, é uma alternativa para que a gente possa voltar para casa em segurança numa boa, né? Hoje, a gente usa muito esses smartphones, né? iPhone, e a gente estava falando sobre esse aplicativo, né? Ao mesmo tempo, eu vejo muitas vezes, eu que toco muito também na noite, as pessoas procurando ali pelo Twitter, onde tem uma blitz na cidade. O que que tu acha disso, cara? Quando as pessoas pesquisam uma blitz que está acontecendo na cidade, de repente bebeu para não passar naquele local. Cara, eu acho que assim, que o uso das redes sociais hoje, a estratégia delas é ser uma rede social de poder compartilhar o que tu pensa com as pessoas. e o fato de tu compartilhar uma blitz ou algo que, nesse sentido de fiscalização com alguém, tu não está usando a rede social para te relacionar, mas tu está usando a rede social no sentido menos importante dela, sabe? Eu acho que, antigamente, se a gente for apontar também, se usava muito, e conversando com a Disa também a gente tem um pouco dessa noção, se usava os faróis, se piscava os faróis para avisar numa via de mão dupla que tinha uma blitz adiante ou alguma coisa assim. E hoje, com a tecnologia, a gente usa essas redes sociais, né? Cara, eu acho que assim, que seria uma ir contra a mão na sociedade que a gente tem. Às vezes, se tu avisar uma pessoa que vai ter uma blitz e que vai ter algo na tua frente, primeiro, tu está avisando a pessoa que, se ela está fazendo tudo numa boa, se está dentro dos limites de velocidade, se não está alcoolizada, não tem problema nenhum ela parar numa fiscalização, sabe? Mas, se ela está correndo algum risco, se ela sabe que está fazendo alguma coisa errada, de fato, ela quer ser avisada daquela situação. e também tem outras situações que a gente acaba percebendo que, pô, o cara está lá, está no excesso de velocidade, parou na blitz. Pô, essa parada na blitz dele pode simbolizar e significar para ele o próximo quilômetro da vida dele, sabe? E a gente quer que as pessoas continuem vivendo, continuem curtindo, então, eu, particularmente, fundação, a gente acha totalmente errado, a gente sabe que as pessoas acabam fazendo, mas a gente não aconselha que tem essa opção de buscar com a blitz, né? Lula, a gente está com o tempo meio estourado hoje, e vocês estão com uma ação que é muito legal, chama 18 é pouco. Eu queria que falasse rapidamente e também convidasse as pessoas para pegarem maiores informações no site de vocês. Beleza. Bom, 18 é pouco, o que é, na verdade? Foi a primeira vez que a fundação se colocou frente à sociedade para pedir o apoio de todo mundo, né? 18 é pouco, por quê? Bom, 18 anos tem que assumir tanta responsabilidade na vida, né? Pô, tu tem que votar, tu tem que tirar a carteira, tu tem que trabalhar, mas tu viveu tão pouco para poder assumir essas responsabilidades. E nesse sentido, então, que a gente trabalha, pô, tu tem que viver muito mais de 18 anos, 18 anos é pouco para te viver para assumir tanta responsabilidade. Então, é a primeira vez, que a fundação se coloca mesmo para pedir o apoio da galera e poder continuar trabalhando, né? Cada vez mais. Legal, quero agradecer a tua presença no Radar de hoje. Vamos botar mais uma vez o site aí da fundação, o pessoal poder ter maiores informações. A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais radar. Não sai daí. Obrigado, Bruno. Não tenho que recordar, mas sei, não vou conseguir, pois nunca eu deixei de te amar. Ah...